E aí galera tudo beleza com vocês bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do QGP Play e no vídeo estamos aí com a gameplay de pokémon go mesmo não não podendo jogar tá galera eu vou estar mostrando essa gameplay aí que vai ser mais uma visita ao shopping do jogo com um guia aí simples para o pessoal saber para que que servem os itens aí que eu muito tem muita gente aí que vai começar a jogar que não acompanha o canal que começou a acompanhar agora e não sabe para que que servem os itens então vou estar mostrando para vocês aí esse guia beleza então vamos nessa bem galera eu tô aí próximo de próximo ao meu trabalho vocês podem ver no quando eu tiver mostrando no mapa que não tem nada perto porque é o jogo não tá funcionando e enquanto isso eu tô falando vou ir mostrando algumas coisas aí para você é uma coisa o pessoal tem usado aí que é o fake GPS eu não aconselho a usar o fake GPS tá galera que pode causar algum problema algum banimento para você depois então realmente eu não aconselho você a tá usando esse fake GPS aí essa gameplay aí vai ser mais tá para mostrar aí eu tô mostrando o Charmandei agora galera eu joguei muito pouco quase nem capturei pokémon tá galera quando comecei a jogar o jogo saiu do ar tá mostrando para vocês o item os itens do shopping aí e falando para que serve tá galera que muita gente tá começando vai começar a jogar aí e não acompanha o canal e não serve para que que é bom galera esse aí é o shopping do jogo tá galera tem várias coisas vários itens aí diferentes no shopping e eu vou falar para você é sobre eles daqui a pouco primeiro deixa eu mostrar aí quando você clica nesse escudo você recolhe tá o bônus diário esse escudo que eu cliquei ali atrás recolhe o bônus diário aí para defender de defesa de ginásio onde você coloca os pokémon lá e eles cada dia que você deixa o pokémon lá você ganha 10 moedas e 200 estardusts você pode tá recolhendo ali naquele escudo que eu mostrei anteriormente ali atrás agora eu vou falar para vocês aí sobre os itens da do shopping aí de pokémon gol o primeiro acordo primeiro que temos aí a pokebola todo sabe para que serve né então vamos pro próximo com temos um incenso aí que chama os pokémons para perto de você por 30 minutos tá durante 30 minutos porque vamos venha até você só não precisa andar até eles voltemos agora no caso é o incenso né que eu mostrei peraí que eu errei agora temos o lucky egg tá o lucky egg te dá durante 30 minutos é é xp em dobro aí para o seu personagem tá galera agora temos o larimod módulos aí que você pode usar para chamar os pokémons para perto de poké stops aí onde você estiver quando você tiver nos poké stop aí ele vai durar 30 minutos para chamar para o poké stop diferente do incenso temos aí a incubadora que você pode usar aí para poder incubar os ovos de pokémon que você achar nos poké stops aí beleza então vamos para o próximo aqui temos aí também a bagging upgrade tá galera que você pode aumentar a quantidade de itens de colocar itens na sua mochila a quantidade que cabe os itens temos aí também um pokémon upgrade tá galera o pokémon upgrade você usa para aumentar a a o espaço né para você poder colocar porque eu capturar pokémon é a quantidade de pokémons que você pode ter então seu uso para aumentar aí e logo aí embaixo aí temos os poké cons aí que você em porque com os cursos 13 19 15 50 18 99 temos o 37 99 76 99 129 99 e 389 e 99 que por sinal achei um pouquinho um mês salgadinho né para você poder ter moeda mas fácil conseguir fazer isso aí defendendo o ginásio ó aí temos os itens tá galera temos aí a câmera que você pode usar para tirar as screenshots aí de realidade aumentada tá na hora do jogo assim como fazemos o pokémon snap embaixo o egg incubador tá galera que é o incubador infinito aí que o jogo te dá você vai poder incubar o ovo só tá galera se você comprar o outro incubador né lá na loja você vai poder tá incubando mais ovos tá quanto mais é incubador você tiver mais ó você vai poder incubar beleza bom então galera é isso esse foi um guia rápido aí sobre os itens aí de pokémon go para você poder iniciar já sabendo para quem que serve cada coisa beleza galera então vamos só esperar aí o jogo ser lançado ou se você tivesse tivesse vendo esse vídeo quando o jogo já estiver sido lançado né vou vai ficar mais fácil para você começar sua jornada pokémon aí beleza galera então eu vou ficando por aqui tá galera quero te convidar a entrar no time gel o maior e melhor time de pokémon do brasil e do mundo o link na descrição do vídeo assim como o link existe para entrar no time gel também tá o link aí das redes sociais do canal para você ficar por dentro de tudo que acontece por aqui e se você gostou do vídeo deixa um joinha compartilha esse vídeo com seus amigos se inscreva no canal e até o próximo vídeo fui eu 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 Obrigado.